Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E bem meus amigos, hoje eu vou reagir a um vídeo, né, do Cross, exatamente, no Flow Games, falando sobre essa fala grotesca que o presidente Lula teve sobre os games nos últimos dias. Eu recebi pelo menos umas 10 mensagens falando, Cardia, tu viu o que o Cross falou no Flow Games? Tu viu o Cross ficou muito puto? Tu viu que parece que o Cross, ele deu uma coringada? E na hora eu falei, pô, não vi. E aí eu ia assistir, né, eu ia assistir. A Thumb já me chamou muita atenção, porque basicamente o Cross fala, eu não quero mais falar sobre isso, então deve ter ficado bem puto. E aí, eu também vi que ao mesmo tempo que tinha gente perguntando sobre isso nos vídeos que eu fiz a respeito do tema, também tinha gente pedindo pra eu reagir a isso nos próprios comentários. Então eu acho justo, né, reagir com vocês, ver o que o Cross vai falar, porque o Cross é com certeza um dos caras que eu mais admiro no YouTube hoje. Tanto em questão de análise de games, quanto em questão de opinião, quanto em questão, é claro, de poucas vezes falar sobre impostos, poucas vezes falar sobre preços dos consoles, mas sempre quando fala, ele fica do lado de você, de você aí. Inclusive quando ele fala de pirataria, que a gente não pode pegar e ter uma imagem seletiva da pirataria, que é o quê? Quando para mim, quando eu não tinha dinheiro, a pirataria tava ok. Agora que eu não tenho, eu vou julgar todo mundo que faz uso da pirataria, que é a mesma opinião do que eu tenho. Então, meus amigos, caso tu queira ver esse vídeo comigo, ver a minha opinião e ver a do Cross, é claro, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube nem entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, como vocês podem ver, né, eu não tô reagindo na minha tela tradicional de React, espera, vai dar um barulho aí, perdão, pelo simples fato de que vai ficar logo em cima da carinha deles quando eles estiverem com a tela diminuída, assistindo, né, e comentando. Então, por isso a gente tá com essa outra, esse outro layout aqui. Bora começar aqui, né, o título, aqui ó, Lula fala que jogos causam mais mortes que a Segunda Guerra Mundial e Cross perde a calma. Beleza. Claro que os links vão estar todos na descrição, então, quem quiser assistir direto lá no canal do Flow Games vai poder assistir. Bora lá! Não tem game falando de educação, é game ensinando a molecada a matar. Para aí. Ah não, aí não. Aí é difícil, né? Game de educação também tem, né? Claro que tem diversos games que ensinam. Mas não somente tem game de educação, como tem um projeto tramitando tanto na Câmara, né, foi aprovado na Câmara e agora tá tramitando no Senado, que busca justamente isso, né, colocar mais games nas escolas para ajudar no aprendizado, para ajudar no ensino, para fomentar a indústria, que é uma das que mais geram empregos, que mais geram dinheiro para o Brasil hoje. Então, é realmente uma bizarrice isso que ele fala aí, mas vamos continuar. Eu já falei isso várias vezes. Matemática. Porra, o jogo ensinando a criança a matar, cara, que porra é essa? Mas sabe o que que é? É que nem eu falar da indústria de cinema. Sim. É que nem eu falar da indústria de novelas e pegar uma novela que tem o foco de violência e de terror e só falar daquele setor. Sim. Então eu tô esquecendo todo o outro complexo que tem, todas as outras abas, todos os outros profissionais que se matam para fazer, sei lá, um filme educacional, um filme que fala de sexo para orientar as pessoas, né, para não pegar doença por aí. Um documentário, né, um documentário. É a mesma coisa de eu pegar um filme de guerra que é violento, que só vai passar violência porque é o foco, e só falar disso aqui. Então é por isso que eu falo que não há ignorância. Não há ignorância. Tem coisas que as pessoas falam que ela não tem mais... Exatamente. É o básico e tem coisa que não é ignorância. A pessoa fala sabendo o que tá falando. Algum motivo tem para ter falado isso aí, não é à toa. Saiu do roteiro, falou o que pensa. É, mas eu acho que justamente ele quer fazer isso. O que eu acho muito bem dito é isso, né. Saiu do roteiro e disse o que pensa. Porque tem falas do Lula falando que ele gostava de assistir videogame em sua casa, quando foi conveniente para ele falar disso. Existem falas do Lula sobre a cartilha Lula Play, onde ele fala que ele tá cheio de projetos para os games do Brasil, para fomentar esse setor. Existem falas do Lula sobre como o filho dele é um ótimo empresário. O filho dele era um empresário da área dos games. Então, tipo assim, saiu do roteiro, falou o que quis. Não sei se achou que ia agradar uma parcela dos eleitores dele. Não sei se achou que ia agradar uma parcela da comunidade que votou nele. Mas é isso, né. Na minha opinião, nesse quesito, ele falou bastante bem. Tirar a responsabilidade do que o governo não deveria deixar que desastres como esse acontecessem e jogar para cima de videogame, porque é mais fácil do que resolver o problema de verdade. Exatamente. Exatamente. Isso aí é absurdo. Cada vez muito mais mortes. Muito mais mortes. Não é mais. É muito mais mortes. Os 15 milhões que morreram na Segunda Guerra Mundial. É muito mais. 15 milhões dele? 15 milhões? No total, cerca de 40 milhões de civis perderam a vida no conflito, que durou de 39 a 45. Cerca de 20 milhões de soldados, quase metade deles russos, também perderam a vida. Muito mais mortos que na Segunda Guerra Mundial. Puta que pariu. Nossa, isso é bizarro, cara. Eu acho que não morreu tanta gente nem nos videogames. Eu acho que nem juntando todo mundo que já jogou, por exemplo, o Call of Duty, não matou 40 milhões de pessoas lá dentro. Eu acho, né. Posso estar falando bosta também, mas é bizarro por isso, né. 40 milhões de pessoas. 40 milhões, né. Então eu acho que são 40 milhões de civis, né. E cerca de 20 milhões. Então a gente tá falando de 60 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Bizarro. Bizarro. Os games matam muito mais. Não, pera aí, cara. É isso que eu entendi, não é? É. Aí ele vai falar outra coisa que não faz o menor sentido. Que ele fala, e o pior, ele joga com pessoas do mundo inteiro. Qual é o problema? Joga com pessoas do mundo inteiro, galera. Qual o Bela disso, né? Tem uma entrevista desse mesmo cara aí, que ele tava falando pra alguma reportagem chinesa de que ele assistia... Hum, tem. Tem uma reportagem, não sei se o Mondoni consegue encontrar aí. É ele em alguma entrevista, não sei se é chinês, o que que é. Ele fala, eu... Eu vejo videogame lá em casa. Eu vejo. Eu vejo. Porque tem muitos jogadores brasileiros jogando no campeonato de cinema. Caçaça, amigo. Caçaça. Entendeu? Ele fala. O Corinthians, eu gostaria de ler, né? Eu gostaria de ler. Então, assim, ó. Com todo respeito, assim, eu sei que tem mais coisa pra falar, mas eu vou me abster. Porque eu tô falando sério, tá? Ao vivo. Porque senão eu vou falar coisa que eu não devo. Assim, esse é um cara que nitidamente a gente já sabe quem é. Pra mim não tem novidade nenhuma. E qualquer coisa que eu fale a mais, infelizmente vai fazer mal pro programa. Tá? Então, assim, eu vou deixar vocês falarem agora, porque eu não tenho mais nada pra falar. Caralho! 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 É, o... O Cross, ele viu que ele tava... Em eminente... Em eminente passo de dar uma monarcada, né? E a gente sabe que o efeito monarca pra um podcast que tem várias e várias pessoas contratadas não é nada bom. Então, sabendo que essa monarcada poderia ser catastrófica para o Flow Games, ele falou, eu não vou falar mais nada. É, Cross, eu vou falar uma coisa. É, eu acho que era importante tu falar, cara. Tu é uma figura importante pra comunidade gamer. É, tu é uma figura que nunca se cala em relação aos problemas dos jogos. E querendo ou não, esse é um problema que afeta todos os jogadores. Tu é um cara que, na minha opinião, devia ser multiplicado dentro do YouTube. Porque, muitas vezes, a gente vê pessoas que gozam do privilégio, que gozam de ser um YouTuber, de viver de videogame, de receber as coisas adiantadas e poder produzir uma review de qualidade. Que fizeram bastante também pela comunidade, mas parece que se esqueceram de onde saíram. Tem muito YouTuber aí que o cara saiu de quebrada, que o cara, ele jogava Polystation, porque ele não tinha acesso a um Playstation 1, Playstation 2. Tem muito cara aí que, tipo assim, que não tinha acesso ao game de verdade e hoje tem esse privilégio, que é viver falando sobre o videogame. E o cara, ele esquece e fala, vou agradar uma patota aqui, vou, então quero mesmo que o brasileiro fique fudido, porque aí eles vão ter que assistir meu canal pra ter acesso a videogame. E tu, eu sei que não é esse cara. Tu, eu sei que tu pode falar e que sua voz chega a muitos lugares, lugares que a minha voz não fala, que não chega. Inclusive o Dave, que muita gente gosta de zoar, inclusive eu faço brincadeira aqui da nostalgia, do Krause, do Esker. Só que eu valorizo muito uma coisa que o Dave sempre fez aqui no YouTube. Eu elogio muito, eu acho muito importante, que é o quê? O Dave sempre bateu contra os impostos. Muita gente não sabe, mas quando a PEC 51 bateu em 2017, né, ela iniciou, a gente teve um cara que tava muito envolvido nisso, cara, que era o Dave. O Dave Jones tava muito envolvido nisso. Quando o Ken, que curte, foi lá, pá, 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 se reunir com as grandes desenvolvedoras, o Dave tava mentindo nisso. Inclusive, na época, eu recebi o número do Dave pra eu falar com ele. Nunca cheguei a me comunicar com ele, porque eu acho que isso aí é um pouco indevido, né, eu pegar o telefone de alguém, ligar pra pessoa e falar, ó, vamos conversar sobre isso. Entendeu? Mas, inclusive, nessa época, eu cheguei a receber esse número, por quê? Pra tentar fazer o Dave voltar pra essa luta. O próprio Fiaspo, com esse eu já conversei, e o Fiaspo, a mesma coisa, tava lá incentivando a PEC 51 bateu em 2017, pra que a gente tivesse, então, o quê? Pra que a gente tivesse uma valorização do mercado brasileiro, porque a carga tributária aqui é enorme, e o Dave sempre lutou contra essa carga tributária. Ao contrário de muitos youtubers que se calam e fazem vista grossa aos preços, ou então simplesmente falam, ó, ah, não me importa. O cara que ainda fala não me importa, fica quieto, ainda é menos pior do que é igual outros que foram atrás de falar que videogame não era importante, que era importante comer arroz, carne e feijão, no caso, ter onde dormir, e eu acho isso importante também. Só que eu acho que o brasileiro não tem que se contentar somente com comida, somente com roupa, somente com teto, entendeu? O brasileiro tem que sair dessa rotina de vamos trabalhar pra comer, vamos trabalhar pra comer. Ele tem que ter um divertimento, e videogame é isso, é um divertimento, é um hobby, gera empregos hoje em dia, entende? Inclusive eu acho engraçado porque o cara na época que falou isso, né, que foi contra, que falou que era comida, papapai, papapô, esse cara, ele entrou no YouTube pra reclamar dos games, né, ele reclamava dos preços, reclamava que ele tinha gasto muito dinheiro com o videogame e tal, e que o jogo era ruim, então mostra a dicotomia ambulante que essa é a população brasileira de youtubers também, né? Continuando aqui. A playmã. Matar. Ok. É só pegar o jogo que essa molecada, é o meu filho, é o filho de cada um de vocês, é o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu confido que tenha um moleque de oito anos, de nove anos, de dez anos, de doze anos, Toda vez que eu assisto, eu fico em choque, galera. Fico em Minecraft e Roblox, que é o jogo mais jogado pela... Jogando mais roja, molecada joga, com jeito de outro país. Com jeito de outro país, qual o problema disso? É um misturdo isso, baby. Não pode. Não entendi essa parte, tá ligado? Não pode jogar com jeito de outro país. E assim, só uma observação pra galera aí, é... Só pra vocês terem uma ideia, isso é estatístico que eu vou falar pra vocês, tá? A grande maioria dos jogos são jogos não violentos. Sim. Os jogos violentos tem uma grande passagem e tal, mas a grande maioria dos jogos não é jogo violento. Não é. Tem tanto jogo e tal. E a gente tem, por exemplo, Minecraft, que é um jogo que... Isso. Tem uma certa violência, mas não é um jogo violento, né? Pelo amor de Deus. E... A gente tem aqui, ó, na mesa, ó. Luiz's Mansion. Não tem violência. Você captura a fantasminha. O Mario, 3D. Nenhum deles tem violência, de fato, né? Não, claro que tem. Bater no Bowser, bater no cogumelo, pular em cima do negócio, usar drogas, né? Porque o Mario é um drogado, né? Tudo isso daí é ilegal pra essa patota que acredito que games são culpados pela violência do mundo. E você mata a Alien. Você não mata a gente, né? Não mata a Alien. E você é um Alien. Mas mata, mas mata. E... Tá bom. Você é um Alien. O Master Chief não é um Alien? Ele não é um humano da Terra? Pensei que ele era um humano da Terra. É? Sei lá, não sei. Falei merda. Não, eu não sei. Eu tô aqui. Se preocupou já, velho. Se preocupou. Eu não conheço de Halo, infelizmente, pra eu falar aqui com muita propriedade. Eu já falei, né? Eu acho a série Halo maravilhosa. Mas ela nunca me atraiu muito. Do lado do Xbox, por exemplo, eu gosto muito de Gears. Gears é foda. Se ele tivesse falado de Gears, eu teria tido como aqui falar sobre o jogo. Mas, como ele falou de Halo, né? Eu me abstenho. E espero que alguém que saiba mais corrija ofensa. Mas é cinco minutos de porra de um grande amizade. Ninguém mata. Ninguém mata. É, porradaria. Tem toda a torcida e tudo. É legalizado. Aqui, ó. Em mim. Portal. Portal é só jogar no Portal. Isso. Ninguém mata ninguém. Mas ela não consegue. Então não tem violência. Não rola. Exatamente. O Serpon que realmente tem matança. Mas ele é muito mais que isso. É, pois é. É história. Eu acho que não tem mais muita coisa não, mas vai lá. É. Dá pra ir aí. Passam noite jogando. Passam noite jogando. Noites. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós estamos chocados e profundamente chocados pelo que aconteceu em Blumenau. É, não. Acabou. Pode parar. E ele conclui dessa maneira lamentável que é. E isso, então, resulta nessa violência em Blumenau. Isso é. Cara, é muito... Lamentável, né? Lamentável. A gente tem décadas, décadas de estudos que muita gente interessada nessa história de videogame, relacionar videogame com violência, foram atrás dessas pesquisas e não conseguiram chegar a nada. Nada. E na verdade é uma observação. Porque é a mesma pesquisa que é feita há mais de uma... há quase meio século, né? Que naquela época tentavam culpabilizar violentas pessoas em filmes, televisão e tudo mais. Eles sempre tentam utilizar da premissa que algo está tornando as pessoas violentas. E na verdade é falta de investimento do próprio governo, é falta de educação, é falta de trabalhos sociais, é falta de trabalhar com pessoas que estão precisando de um auxílio. Porque a grande parte das pessoas, elas não são, tipo assim, mega assassinos. A gente tá falando do Jack Sparrow, Jack Sparrow não, do Jack Stripador aqui não, cara. A gente tá falando de jovens, em geral, que tem problemas mentais, que usam droga e tudo mais. E esses caras, eles ficam soltos, ficam soltos. E ao invés do governo pegar e cuidar dessas pessoas, quando esses caras vão lá e cometem algum crime, cometem um assassinato, cometem uma chacina como essa, que é lamentável, volto a dizer, eles gostam de achar um culpado. Em vez de falar, a culpa é nossa, que não deu atenção pra esses caras. Que não cuidou, que não fiscalizou, que não tem uma inteligência dentro do nosso governo para fiscalizar esses fóruns, que é cheio de ódio. O caso de Blumenau, o caso de Santa Catarina, ele é um caso típico de abuso de drogas. A própria polícia falou disso, abuso de drogas. O cara tem um estúdio mental, não trata, não faz uso de medicamento, não tem um acompanhamento, muito menos tem uma fiscalização e ainda tem um uso de drogas exacerbado. Mas é claro que é mais fácil culpar o videogame, vamos proibir o videogame. E aí é engraçado, porque a gente tem o Lula, que é um presidente de esquerda, né? A gente tem um ex-deputado federal, que é o Júnior Bozella, presidente de direita, perdão, deputado de direita, político de direita. A gente tem a Milton Mourão, político de direita, eu acho que não sei se ele é deputado ou senador agora. E a gente, e ex-vice-presidente. A gente tem Zé Thunder, Zé Trovão, tudo falando a mesma bosta. Que é culpa dos videogames. Por quê? Porque nenhum dos lados quer resolver o problema. Querem achar um culpado, pau no cu dos gamers e pronto, vamos seguir adiante agora. Dá marcha. É uma observação estatística óbvia. Existem centenas de milhões de pessoas jogando videogames violentos todos os dias. Era pra estar a Quinta Guerra Mundial já. Todo mundo se matando na rua, né? Assim, é um bagulho muito óbvio. Existe, existe lá os caras que fizeram aqueles massacres nos Estados Unidos e falaram, ah, queria fazer que nem no código, não sei o quê. E isso já foi, inclusive, falado por psicólogos e tal, que, cara, isso não é o jogo que fez. Essa pessoa era extremamente perturbada. A pessoa que entra numa escola pra matar a gente, essa pessoa é um negócio muito além de que, quem tem que explicar isso aí é a medicina, é a justiça. A gente não tem nem como entender o que passa na cabeça de um doente desse, sabe? E nessa aí, cara, ele foi tão errado que até tantas pessoas que sempre apoiam ele foram contra ele. Ninguém foi a favor disso. Não, eu não vi ninguém a favor disso. Realmente, eu não vi ninguém a favor disso, que pelo amor de Deus, né? E a gente teve aí no Twitter alguns influenciadores... A gente teve bastante influenciador falando que tava de boa que tá nem aí. Fez comentários muito sábios sobre isso e educados. O próprio chefe aqui do MD3, e eles receberam respostas da equipe Lula. É, a assessoria do Lula. Vamos ver se eles vão fazer, sei lá, um conselho com essas pessoas pra ver que... Ah, não, a Moser, ela conversou, né, com algumas pessoas, até voltou um pouco atrás. Cara, mas isso vai dar em nada. O que eu falei da outra vez da Ana Moser também, que eu acho, a gente quer que essa galera do governo simplesmente calhe a boca sobre videogame. Deixa a gente em paz, sabe? É, né? Deixa a gente em paz. Infelizmente, o David, a gente não quer isso. A gente quer que eles criem maiores possibilidades de emprego, a gente quer que eles baixem os tributos que já são altíssimos aqui no governo, aqui no Brasil, perdão. A gente quer dialogar, a gente precisa. Porque se o Lula ficar intransigente, se os ministros ficarem intransigentes, o projeto do Kim vai empacar. E aí, pagar mais barato o videogame? Porra nenhuma. Porra nenhuma. A gente não vai ter videogame mais barato, a gente não vai ter incentivo na criação de jogos aqui. Então, a gente quer, sim, que eles falem, mas falem de forma um pouco, um pouco inteligente. Não estamos pedindo nem para ser o Steve Jobs dos GGMs, não. A gente está pedindo só para que seja menos burro. Para diminuir os impostos, não tem absolutamente nada que a gente precisa ver. E só uma coisa, assim, quando a gente fala de governo, a gente está falando de qualquer um. Com certeza. Exatamente. É claro que muita gente vai ter problema com esse senhor, porque ele é esse senhor. Assim como seria com outro senhor que também estava. Então, todo governo tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, tem que ser cobrado, tem que ser cobrado. Com todo respeito, vocês têm que cobrar é todo mundo. Exato, é o que eu falo, é o que eu falo. Foda-se se é Bolsonaro, foda-se se é o Lula. A gente está falando do que vai... Meu Deus do céu! É o seu direito em reclamar. Com certeza. Para mim, que se foda o Bolsonaro, o Lula, só que isso que a gente está ouvindo, interfere diretamente no que é nosso. O que é nosso, a gente reclama. O que é nosso, a gente faz protesto, tá? E sabe o que eu vi? Só para deixar claro, isso é importante. E o que eu acho, e aí isso é uma parada que... Que isso é uma coisa que me incomoda de verdade, é que eu não vi uma empresa de videogame que no Brasil se manifestar contra isso. Foram só as pessoas. Medinho, né? Medinho. Medinho de tomar um sarrafo, né? Mas eu vi no Twitter rapidamente, não lembro agora. Eu procurei aqui, eu não achei nenhuma. Pois é, isso aí é para mim, não é? Mas o filho dele reagiu, você viu? O filho dele, ele falou, meu pai viu os filhos e netos crescerem jogando videogame. E o filho da Exposed. O filho da Exposed. Ele sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. Eu acho que é isso também. Não. Ele deu uma passada de pano, porque é o pai dele, né? Sim, tá claro. É, videogame é muito mais que violência. É arte, é lazer e é incremento. É o filho dele. O filho do Lula falou. É, Luiz Cláudio, Lula da Fil... É, Cláudio. O Cláudio. É Cláudio, né? Rapaz. Pô, parabéns. Tem alguém aí na família que, pô, abriu a cabeça, né? Que bom. Pelo menos alguém. O pai dele é Inácio. Agora chega no seu pai, Inácio, no seu querido Lula, e conta isso para ele. Explica para ele. Pois é. Porque ninguém espera isso de um presidente, por mais que seja o seu pai. Ninguém vai esperar, porque isso... Desculpa, isso é merda, sendo dito. Totalmente. Isso é merda. Totalmente. Isso não é uma opinião. Não salva nada. Isso é merda. Isso aí não tem embasamento científico nenhum. Muito pelo contrário. Não tem nada. Tudo que tem de estudo mostra que videogame não tem absolutamente nada a ver com o cara ser violento ou não. E se tivesse, a gente teria um grande problema. Pois é. Fecha Globo, fecha Record, fecha toda a indústria de cinema. Porque tudo isso vai influenciar. Verdade. Então, pelo amor de Deus, velho. Porra, 2023, as mesmas pessoas idiotas falando as mesmas idiotices, velho. Puta que pariu. Já não basta Record, cara. Já basta Record. Essa aí, já é casperdida, né? Mano, vou falar uma coisa aqui. Eu geralmente faço meio que uma revisão sobre o que eu reajo aqui. O Cross, ele falou tão bonito. Ele falou tão bem. E ele falou que não ia falar mais nada, mas as pequenas pitadas que ele deu ao longo do vídeo, esse cara, ele mostra porque que ele não é uma bela adição ao Flow Games. Ele é necessário. E não é só necessário porque às vezes ele corrige uma besteirinha ou outra que o Fênix ou o Davis falam, porque ele faz um bom bate-bola com o Mikael. Não, é por causa desse tipo de coisa. Se inscrevam lá no Eu Joguei Cross. Se inscrevam aí no Flow Games. Se inscrevam no canal principal do Cross, que ele tá voltando. Eu sou fã desse cara e parabéns, cara. Parabéns. Seu trabalho, mais uma vez, se mostra necessário. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra mim aqui e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Tô falando da gangue, aquele abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.